Ok, galera, eu sou a SuperSan, os dois minutos de nós, três frases diárias de inglês pra vocês. As frases foram, vamos lá? Na primeira, vamos começar assim, ó, a pessoa tá super preocupada, seu amigo tá assim com um mega problema e você vai falar assim, ó, don't worry, don't worry, o que é don't worry? Don't worry, gente, worry, don't worry. Não, gente, olha, não é do jeito que a gente lê, tá? Olha como a gente fala, ó, don't worry, não é don't you worry, hein? Don't you worry, não, don't worry, don't worry, repeat, don't worry, não se preocupe, relax, relaxa, tá? Então, toda vez que alguém tiver, don't worry, né? Se o cara não ficar muito, muita raiva de você nessa hora, já é tudo certo. Muito bem, então, presta bastante atenção, tá? Don't worry, quando a situação for muito, e você vai dizer pra você mesmo, tá? Don't worry, Sandra, don't worry, Sandra. Pronto, e as coisas vão ficando lindas e maravilhosas. Segundo, quando você faz alguma coisa errada, você bate alguém sem querer, esbarrou, ou quebrou alguma coisa, você vai falar, me desculpa, pelo amor de Deus, não é isso? Então, como que você fala? I'm sorry, oh, I'm sorry, mas por favor, né? Não vai ficar lembrando, I'm sorry, né? Não pode, tem que botar esse sentimento, gente. Então, ó, I'm sorry, I'm sorry, ok? Vai, não é? I'm sorry. Gente, ninguém tá sorrindo pra ninguém aqui, é sorry. Não é sorrir, hein? Pelo amor de Deus. Então, I'm sorry, I'm sorry, ok? Muito bem. Então, repeat it. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Fechou. Três. Agora, gente, não se preocupa muito não, porque esse inglês que eu tô ensinando pra vocês é o inglês straight English, tá? É o inglês de rua mesmo. Não é esse inglêsinho que você vê na gramática, nos livros, você não vai ver isso. Vou falar uma frase muito louca aqui pra vocês. Então, você tá com o amarelo do sorvete de chocolate e a sua amiga aqui do lado tá assim, né? Só olhando assim. Aí você vai ter que oferecer. Então, em vez de você ser muito formal, você precisa ser formal com a sua amiga aqui do lado de 20 anos. Então, você vai falar assim, ó, quer um teco? Não é assim que a gente fala? Quer um teco aí? E como você fala isso em inglês de um jeito bem informal? Wanna try some? Wanna try some? Nossa, que coisa esquisita, mas não foi assim que eu aprendi na escola, teacher. Você tá louca? Pois é, meu bem. Isso você vai aprender lá. Mas como você tem a superção aqui, você vai aprender aqui também, tá bom? Então, isso eu ensino aqui. Isso quando eu não ensino não, mas eu tô ensinando. Então, vamos lá. Wanna try some? Quer um teco? Quer um pouquinho? Quer ir lá? Deixa eu dar um pedaço? Que seja. Então, em vez de usar aquela parte formal, quando você tá assim, em um grupo de amigos. E aí, gente? Quer ir? Quer ir, galera? Wanna try some? Quer um pouco disso? Quer um pouco? Wanna try some? Repeat. Wanna try some? Wanna try some? Wanna try some? Wanna try some? Yes! Fechou! Três frases, dois minutinhos. Pra você memorizar trinta vezes. E você vai falar inglês. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.